Item de número 11, extinção das concessões referentes às usinas hidrelétricas Colorado e Mata Cobra, otorgadas às centrais elétricas de Carazinho e Eletrocar, localizadas respectivamente nos municípios de Itapera e Carazinho, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor relator, Tiago de Barros Correia. Então, a Eletrocar é titulada a concessão para distribuição de energia elétrica, conforme o contrato de concessão número 84 de 2000, e respectivos termos adjetivos. A Eletrocar é também detentora do contrato de concessão número 108 de 2000, para geração de energia elétrica destinada a serviço público por meio da PCH Colorado, com potência instalada de 1,12 MW, situados no Rio Puitã, no município de Itapera, e da PCH Mata Cobra, com potência instalada de 2,88 MW, situados no Rio da Vaz, no município de Carazinho. O despacho SGT de número 1024, que classifica as distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 GWh ano, como supridas para o ano de 2017, apresenta o mercado da Eletrocar em 173,69 GWh ano, referência de 2015. Além dos montantes de energia fornecidos pela PCH Colorado e Mata Cobra, a Eletrocar é suprida pela Rio Grande Energia, RGR, conforme o contrato registrado por meio do despacho número 70 de 2015. Em 20 de abril de 2016, por meio do ofício número 27, a Eletrocar requereu à Superintendência Fiscalização Econômica Financeira anuência prévia para a alienação das PCH Colorado e Mata Cobra, em razão da necessidade de adequação financeira da distribuidora para atendimento aos parâmetros de sustentabilidade econômica e financeira estabelecidos em seu contrato de concessão. O despacho da SFF de número 1796 anuiu com a realização da alienação na modalidade de venda referente aos bens de geração da PCH Colorado e PCH Mata Cobra. A Eletrocar, então, por meio do ofício 51, apresentado no dia 11 de maio de 2017, a ESCG, considerando que as usinas têm potência inferior a 5.000 kW, requereu a extinção da concessão das PCHs para efetuação do registro com alteração de titularidade para a empresa Libraga Brandão e Cia LTDA, uma vez que a Eletrocar havia vendido as usinas para refreio da empresa, conforme o processo listatório do dia 18 de abril de 2017. Por meio do ofício 59, também apresentado a Supremendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercados, a Eletrocar informa que procedeu à venda das usinas e solicita autorização para reembolsar a energia gerada pelas PCHs Colorado e Mata Cobra, que estaria sendo injetada em sua rede, pela mesma tarifa praticada no suplemento de energia por parte da RGE, enquanto não houver sido finalizado o processo de transferência da ANEL e que o mesmo seja reconhecido no processo tarifário. Em 11 de julho de 2017, na 25ª reunião ordinária da diretora e colegiada, foi deliberada a 4ª revisão tarifária periódica da Eletrocar, que passou a vigorar a partir do dia 22 de julho de 2017, e, conforme consta do voto condutor, entre os elementos que havia contribuído para o aumento do custo para a compra de energia, estava o desfazimento da geração própria da concessionária a partir de junho daquele ano, que representava 10% do seu mercado, com um preço de 59,98 reais por megawatt-hora e superveniente compra dessa energia por sua supridora, a RGE, pelo preço de 212,86 reais por megawatt-hora. A saída da geração própria impactou a revisão tarifária em 3,31%. Em 2 de agosto de 2017, a Eletrocar encaminhou a correspondência sem número à SCG, solicitando a possibilidade de registro pecário da PCH Colorado e da PCH Mata Cobra até a extinção da concessão das usinas, sob o argumento de que a venda das usinas teria sido efetuada como anuência da ANEL e que os compradores estariam encontrando dificuldades em operar a usina, uma vez que a CCE não aceita a modelagem da usina em nome da Lei Braga, Brandão e Cia, uma vez que a concessão permanecia sob titularidade da Eletrocar. A Eletrocar não pode remunerar a energia das usinas sem autorização da ANEL e a Eletrocar havia solicitado aumento da quantidade de energia para atendimento ao seu mercado, à sua supridora RGE, não necessitando mais da energia das usinas. A SRM fez a análise do pleito do agente apresentado pelo ofício 59 e se manifestou por meio da nota técnica 128, na qual recomenda que a extinção da concessão seja condicionada a que o repasse das tarifas se limite ao valor da energia produzida por ela enquanto geradora, até o final da concessão originalmente estabelecida. A SCG manifestou-se por meio da nota técnica 643, complementada por meio do memorando 314. Em reunião realizada em 8 de dezembro de 2017, com a minha presença e representantes da SCG, SRM, SFF, SGT e do agente, a Eletrocar informou que está em tratativas para a realização de leilão de compra de energia, juntamente com outras três concessionárias de distribuição, a fim de obter energia mais barata e compensar o impacto da venda da PCH colorada e mata-cobra junto aos seus consumidores, é o relatório. Procuradoria. Então, trata-se de pedido de extinção de concessões de serviço público de geração para posterior registro das usinas como empreendimentos de capacidade reduzida nos termos do artigo 8º da Lei nº 9.074,95, com redação dada pela Lei nº 13.360, de 2016. A procuradoria entende que não há óbvio jurídico à extinção das concessões, sendo que a competência para a prática do ato é do poder concedente, conforme já mencionado no parecer nº 557, de 2013. Então, aqui trata-se de requerimento para a extinção da concessão referente às usinas Colorado e Mata-Cobra, otorgadas a Eletrocar, localizadas nos municípios de Itapéra e Carazim. Com a extinção solicitada, pretende a interessada que as usinas sejam registradas na ANEL como empreendimento de capacidade reduzida em nome da Lei Braga, Brandão e Cia, valendo-se das alterações de faixa de potência para enquadramento das usinas hidrelétricas promovidas com a publicação da Lei nº 13.360. Conforme mencionado pela SCG no memorando nº 314, a Procuradoria Federal já avaliou, por meio do parecer 235, a possibilidade de que, ao final da otorgue, ou quando da vigência interrompida por revogação, como é o caso em análise, pode ser emitido registro desse tipo de empreendimento, conforme ser transcrita abaixo. Quanto à reversão dos bens vinculados ao otorgue, em que pese o artigo 10 dessa resolução autorizativa, prevê que, ao final da autorização, os bens das instalações vinculadas à produção passarão integral patrimônio da União, o fato de ser agora dispensada a sua concessão, permissão, autorização, permitindo o registro, que evidencia a dispensa da reversão. E, conforme apontado pela SCG, a Eletrocar faz jus à aprovação do pleito da extinção da concessão de geração de energia elétrica para posterior registro dos empreendimentos como central gerador de capacidade reduzida, em virtude do preenchimento dos requisitos legais para tal. Destacou entretando que, por se tratar de concessão de serviço público, como já mencionado pelo Procurador, a competência para realizar a extinção é do Ministério de Minas e Energia, e, nesse caso, os autos devem ser encaminhados àquele órgão. Com o objetivo de evitar prejuízo para os consumidores da região de Carazinho, todavia, uma vez que a energia das usinas suprida a 10% do mercado elétrico é trocar com tarifa menor do que a praticada por sua supridora, a SCG recomendou, ao final da instrução, acompanhando a manifestação da SRM, de que a extinção da concessão ficasse condicionada a que os repassos da tarifa se limitassem ao valor anteriormente praticado, até o prazo final da concessão originalmente estabelecida. A SRM, por meio da nota técnica 128, analisou o pleito de reembolso ou gerador pela energia injetada nos sistemas da distribuidora. Em suas considerações, destaca que a operação em encomento seria uma atividade de desverticalização da concessionária e que, para isso, deve se atentar ao disposto na Lei nº 97.4, no Decreto 5.163. Pela leitura do parágrafo 2º do artigo 70 do Decreto 5.163, feita pela SRM, uma vez tendo-se optado pela manutenção no fornecimento de IGD, haveria o impedimento de que a distribuidora se desvinculasse da obrigação da respectiva aquisição de energia até o fim da vigência da concessão de distribuição ou da concessão de geração, caso essa se encerre em data anterior. O artigo que fala que a ANEL deverá estabelecer os mecanismos de regulação e fiscalização para o cumprimento da obrigação de separação das atividades de distribuição das de geração e que os agentes cujo contrato de concessão e distribuição incluam geração distribuída nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 15, poderão registrar e homologar na ANEL e na CCA contratos de compra e venda de energia em suas respectivas unidades geradoras, desde que a vigência seja a mesma do contrato de concessão e o preso seja o último reajuste ou revisão da tarifa do agente de distribuição. Por fim, a SRM conclui que não seria possível a anuência da transferência da outorga sem a assunção pelo novo titular da obrigação de geração de energia elétrica destinada a serviço público com a manutenção do fornecimento a eletrocar, distribuição pelas mesmas condições de preço e com a vigência até o final do plazo da outorga de geração, ou seja, até 17 de janeiro de 2023. Todavia, não concordo com o exposto pelas áreas técnicas. A regra geral do setor é a desverticalização. Manter a verticalização foi uma faculdade confiada pelos legisladores concessionárias e permissionárias autorizadas de distribuição e as cooperativas de eletrificação rural no atendimento ao seu mercado próprio desde que inferior a 500 chegou a 8 hora a anos e a totalidade da energia gerada fosse ela destinada. Deve ficar claro que as restrições de preço e vigência apresentadas no decreto 563 buscam afastar especialmente a falha de contratação associada às partes relacionadas e, portanto, especificou que se segregar as atividades não poderia haver continuidade do atendimento pelo agente em condições equivalentes a já existentes. Tanto é possível optar-se pela desverticalização que a resolução normativa nº 167, de 2005 que regulamenta a contratação de energia distribuída por agentes de distribuição assim e depois não que a opção de comercialização referida no inciso 2, artigo 2 deverá ser formalizada juntamente até 30 dias após a data de publicação do ato de anuência ao respectivo processo de desverticalização ou após a data de publicação dessa resolução que ocorrer por último e continuará impedimento dos respectivos empreendimentos de geração para começar a energia em qualquer outra forma. Quando o empreendimento não preenche os requisitos ou a gente não optar pela consideração de geração distribuída a respectiva produção poderá ser comercializada de acordo com a realização vigente observada o respectivo regime de concessão. Portanto, é possível compreender que compete ao distribuidor optar pela contratação da energia na condição de geração distribuída após a desverticalização não havendo obrigação na contratação no regulamento. Como observado o regime de concessão poderia impor restrição à comercialização no entanto essas são afastadas pelas possibilidades de sua alteração em razão do posto das usinas destacadas no início sendo assegurada a desverticalização da mesma forma que ocorre para as concessionárias com obrigação não se penaliza a empresa pela alteração de sua contratação em reflexo tarifário busca-se aqui um interesse maior que é de manter o mercado competitivo na geração de energia elétrica o qual pode propiciar ganhos a todos os consumidores na mesma linha destaco que em casos de desverticalização motivados pelo aumento de mercado da concessionária superando os 500 chegou a hora ano não se impõe qualquer obrigação de manutenção dos contratos de geração distribuída mesmo que representem impactos tarifários ao consumidor local no caso entela não se trata de uma desverticalização típica com criação de empresas distintas para então haver a ilanação do controle de geração dadas características das geradoras passíveis de registro e conforme a orientação das áreas técnicas da ANEL optou-se por uma separação de atividades mediante a alienação dos ativos vinculados à geração assim a alienação das pch colorado mata cobra foi requerida pela eletrocar e anuída previamente pela cff conforme o despacho 1796 em razão da necessidade de adequação financeira da distribuidora para atendimento aos parâmetros de sustentabilidade econômica e financeira estabelecidos em seu contrato de concessão destaca ainda o aspecto do controle societário e da população atendida pela concessionária trata-se de empresa cujo principal controlador é o município de Carazim com cerca de 95% das ações ordinárias sendo essa cidade com maior número de consumidores na concessão outros três municípios também compõem o quadro societário totalizando quase 99% da empresa juntas essas cidades representaram mais de 95% da população atendida e como se trata de controle do poder público a empresa cumpriu procedimentos de licitação vazio por duas vezes submeteu a aprovação da Câmara de Vereadores discussões com o Conselho de Consumidores além de audiência pública de revisão tarifária onde se verificou o impacto tarifário realizado trata-se de um controle social relevante em uma área onde contribuintes e proprietários confundam-se com os consumidores e portanto representam uma vontade legítima que reconhece que a alienação dos ativos representa certo impacto tarifário mas também que pode contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados por todas essas razões em especial por entender que a segregação das atividades de distribuição e geração é facultada a todos os agentes de serviço público de distribuição não abrangidos pela obrigação da lei 9074 com isonomia de tratamento aplicado aos demais concluo que o presente pedido de extinção seja encaminhado ao Ministério de Minas e Energia sem ressalvas quanto a repercussão tarifária inclusive que já houve quanto a reversão dos bens vinculados em que pese o artigo 10 dessa resolução autorizativa de número 2098 prevê que ao final das autorizações os bens das instalações vinculadas à produção de energia elétrica passarão a integral patrimônio da União o fato de ser agora dispensado da sua concessão permissão autorização permitindo-se o registro evidencia-se a dispensa destaques que após a formalização da extinção da concessão a empresa deverá proceder ao registro do empreendimento nos termos do artigo 8º da lei 974 caso em algum momento decida-se não continuar a operação desses empreendimentos o agente deverá se articular com o órgão ambiental pertinente quanto a eventual remoção dos bens vinculados e a otorga da usina sendo sua responsabilidade de restituir o rio ao seu preto originário caso essa seja uma alternativa resultante da articulação então pelo exposto considerando que consta o processo 48.500 o voto é por recomendar ao Ministério de Minas e Energia a extinção a pedido das concessões das usinas hidrelétricas OHE Colorado e Mata Cobra otorgadas a centrais elétricas Carazinho e Eletrocal localizadas no município de Itapela e Carazinho respectivamente no estado do Rio Grande do Sul afastada a reversão de bens e autorizar o registro precário das usinas em nome da Libraga Brandão e Cia junto a CCA enquanto não encerra o tâmite da extinção da concessão após a apreciação do assunto pelo Ministério de Minas e Energia o interessado deve requerer o registro das usinas como empreendimento de capacidade reduzida nos termos da lei 974 de 1995 senhores esse processo aqui é um bastante confuso e ele envolve vários na verdade três pleitos o pleito de desverticalização que foi anuído o pleito de revogação das outorgas que tem que ser encaminhado ao Ministério e enquanto a outorga não era tratada como essa carga estava como geração distribuída ela entrava quase que como ela não era medida na relação ele ficou sem conseguir representar essa usina e aí para poder remunerar ele fez uma proposta um pouco esdruxa de repassar não o valor antigo que era reconhecido na tarifa mas o valor de suprimento isso acendeu vários sinais de alerta na SRM e na SCG mas eu acho que eles fizeram uma interpretação um pouco equivocada era só dizer que não pode fazer aquilo que ele tem que dar um jeito de se virar para esperar ter representação na CCE porque o que o decreto diz é que enquanto não se fizer a revisão você tem que considerar um valor na tarifa que era o que era considerado antes mas uma vez feita a desverticalização ele tem direito de comercializar a energia normalmente claro que tem as regras todas de repasse e de exposição mas ela tinha um contrato de suprimento e foi registrado e atendeu o fato é que a motivação por trás disso tudo era que a empresa precisava de recursos financeiros para poder atingir metas de equilíbrio impostas pela própria inovação do contrato se você impor a condição proposta pela SRM não tem ganho financeiro nenhum e não tem razão de desverticalizar e aí a empresa atua como um terceiro de boa fé um processo longuíssimo que foi tudo autorizado e aí se expõe aqui a DOC uma interpretação que não foi estendida a nenhum caso inclusive o caso acho que foi Santa Maria em que deixou de ter 500 e teve que desverticalizar em nenhuma outra hipótese a gente fez uma restrição semelhante então eu acho que no caso deste processo que trata só de recomendação eu acho que a gente pode recomendar ao Ministério que seja extinta a concessão das usinas para depois ser posterior registro e para evitar que esse problema comercial se estenda autorizar de maneira precária que seja registrado na CCA em nome do comprador eventualmente se não for autorizado pelo Ministério a gente desfaz mas pelo menos para evitar esse problema de não ter quem meça e quem fatura a energia produzida por essas usinas é o voto em discussão primeiro eu quero concordar integralmente com a sua análise eu acho que a interpretação que foi empregada pelas áreas é um exagero no meu modo de ver eu participei ativamente dessa lógica da desverticalização e assim é desproporcional porque você condena uma distribuidora a ter um gasto X que ela não vai comprar por esse valor e repassar sei lá metade de X você condena o desequilíbrio econômico financeiro agora se você entendesse que não era possível fazer isso não deveria anuir com a desverticalização então eu acho que a a construção que foi feita pelas áreas na minha compreensão é exagerada é desproporcional eu acho que você resgatou bem na sua análise o que é o propósito da lei e a harmonia disso quer dizer você não pode por um lado permitir que seja desverticalizado e amarrar o repasse a um valor como se ele existisse não existe mais se eu autorizei a desverticalização e ela tem liberdade de comercializar energia elétrica eu posso como aliás nós fizemos lá na época uma disciplina de como tratar o preço dessa relação comercial mas agora amarrar num contrato que não mais existe numa geração própria que não mais existe porque ela agora já nem é dona da usina e naturalmente ela vai ter que atender aquele requisito de energia mediante alguma contratação seja com a RGE seja com terceiros então eu concordo com o que você abordou que analisou e realmente acho que essa visão ou essa forma como foi encaminhado pelas áreas realmente é uma é um exagero ele realmente não alcança inclusive o objetivo como você colocou porque essa está entre as empresas que renovaram concessão e tem requisitos de desempenho econômico financeiro isso aqui aponta exatamente na direção oposta então eu acho o que você falou pelo que eu compreendi os sinais que nós demos é que permitiu que ele caminhasse de boa fé nesse caminho se eu anuir com as investigações é lá que eu deveria dizer olha só que você está amarrado a esse contrato original ou essa preço de energia que eu atribuí como geração própria eu acho que isso não tendo sido feito ele não tem como voltar atrás no negócio que ele já fez eu acho que portanto eu concordo com o que você encaminha aqui ok votação voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por recomendar ao ministério de Minas e Energia a extinção a pedido das concessões das usinas hidrelétricas UHS Colorado e Mata Cobra otorgadas as centrais elétricas de Carazinha S.A. Eletrocar focalizados nos municípios de Tapera e Carazinho respectivamente no estado do Rio Grande do Sul afastada a reversão dos bens associados às usinas nos termos do parágrafo 9 do artigo 1º da resolução da lei 2783 de 2013 também por autorizar o registro precário das usinas no nome da da Libraga Brandão e Cia Limitada junto a CCEE enquanto não encerra o trâmite da extinção da concessão e também após a apreciação do assunto pelo ministério de Minas e Energia o interessado deverá requerir caso evidentemente o ministério aprova a extinção o registro da usina como empreendimento de capacidade reduzida nos termos da lei 9.074-95 próximo item